Essa moça se chama Camila Evelize, ela é de Candelária, no Rio Grande do Sul, fez meu curso em 2011 e foi aprovada em Medicina. E agora eu vou mostrar a pasta de trabalho dela, que ela me doou gentilmente, no ano de 2011, quando ela fez o extensivo. Aqui está a vida dela, o cronograma que nós seguimos, com todas as aulas especificadas, em março, 6 horas, em abril, 12 horas, em maio, 12 horas, em junho, 14 horas, em julho, um único encontro, umas enormes férias, depois em agosto, 10 horas, em setembro, 8 horas, em outubro, 8 horas, em novembro, 10 horas, em dezembro, 4 horas. Agora eu vou mostrar para vocês o que foi feito com o nosso feijão com arroz. Fizemos URGS, de 91 até 2011, é o que havia de mais moderno no ano de 2011. Esses números pintadinhos de azul ou de vermelho indicam se ela acertou ou errou. De azul significa que ela acertou, de vermelho significa que ela errou. Então na URGS ela errou muito pouco. E na PUC, a Camila Glaser errou menos ainda. Houve vários momentos onde ela gabaritou toda a prova. Aliás, gabaritar toda a prova é uma redundância, né? Gabaritou a prova. E tudo que está aqui, de URGS e PUC, é o resultado de passar a limpo essas folhas de tema, onde estão todos os exercícios especificados do começo até o final do ano. De Brasil Colônia, de Brasil Império, de República Velha e Era Vargas, de Brasil Pós-45, de Darde Moderna, Revolução Francesa, Época Napoleônica, de Século XIX, Século XX. E aqui está a matéria que faltava. Para a história, a Antiguidade Oriental, que é Egito, Mesopotâmia, Finícius, Hebreus, Persas, Grécia e Roma e Média. Então essa é a pasta de trabalho da Camila Glaser e estudante de Medicina. O curso está lançando no dia 7 de agosto um intensivo. Quem quiser maiores informações, pode telefonar para o 9904-4000. Obrigado.